Então, sejam bem-vindos ao nosso webinário sobre marketing pessoal. Meu nome é Cristiana, eu sou a Brand Manager da Ranking Coach e hoje a gente tem um convidado super especial, que é o Alexander Baer. Seja bem-vindo, Alexander. Se apresenta e dê um oi para o pessoal. Olá, em primeiro lugar, Cris, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Global, internacional, até porque nós nos conectamos via esse mundo digital. Você procurou aí pela internet. Gratidão pela gigante oportunidade de estar falando aí sobre marketing pessoal 5.0. Nessa era do 4.0, 3.0, 5.0, 6.0, tem aí o marketing pessoal 5.0 também. E daqui a pouco eu já explico o que é. Gratidão, gratidão pela oportunidade. Gratidão por você estar aqui. Muito obrigado por você ter separado o tempo para vir conversar com a gente. A gente acabou gravando um vídeo juntos para o nosso canal da Ranking Coach, que já está no ar. Depois vocês que estão assistindo aí podem ir lá assistir. É um vídeo sobre marketing digital. E antes da gente começar esse webinário, e antes da gente começar a falar sobre marketing pessoal do Alexander, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é Ranking Coach. Agora deixa eu ver como é que eu compartilho a minha tela. Vai lá no share. Share. Ai, gente, você é muito fera. Aí vai aparecer um monte de coisa na... Vai aparecer, acho que top 2. Pronto, share. E é só... Você está vendo? Está aparecendo? Estou vendo, está aqui. Pois é, gente. Sejam bem-vindos ao nosso webinário. Como você pode ver, tem minha fotinho. Fotinho do Alexander. Deixa eu ver como é que eu mudo aqui. Então, vamos lá, gente. Aqui nós somos da Ranking Coach. A Ranking Coach é um software de SEO, de Search Engine Optimization, ou seja, para você otimizar o seu website. Hoje em dia todos os negócios precisam estar presentes online, né? E o Google é o grande dono dessa internet. Brincadeiras à parte, todo mundo quer aparecer no Google na primeira página, né? E aí você sempre tem lá a opção dos ads e a opção orgânica. E a gente trabalha com a opção orgânica aqui na Ranking Coach. A gente te ajuda a otimizar o seu site para você aparecer naquela parte orgânica do Google. Para você aparecer no Google. Então, a Ranking Coach é uma empresa aí que foi fundada em 2005, na verdade. O lançamento do software foi feito em 2013. Hoje nós estamos presentes em 25 países. Temos mais de 50 parceiros, mais de 150 mil clientes ativos ao redor do mundo. Um pouquinho sobre a empresa, né? E o que a gente faz? A gente faz isso, né? A gente traz notoriedade da sua marca para o Google. A gente ajuda você exatamente passo a passo aquilo que você precisa fazer no seu website para melhorar o ranking. A gente trabalha com vídeos, vídeos tutoriais. Então, a gente vai te dizer, faça isso, faça aquilo outro. E aí vai ter um vídeo explicando exatamente onde que você vai clicar, o que que você vai fazer. A sua parte vai ser só escrever o texto, escrever as coisas falando sobre o seu negócio, né? Quem melhor do que você para falar do seu negócio do que você mesmo? Pois é. E a Ranking Coach tem um teste gratuito de 14 dias. que você pode, então, se inscrever com a gente, fazer o teste da plataforma e ver se realmente é isso que você necessita nesse momento ou não e sempre conversar com o nosso suporte que está aí para atender vocês. Então, basicamente, a Ranking Coach é isso. A gente trabalha com SEO, ou seja, a busca orgânica. A gente ajuda você a aparecer no Google organicamente. E agora eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Alexander Bayer, para falar de marketing pessoal. Vamos lá, então. Voltou a aparecer aqui? Sumiu minha tela? Sumiu minha tela? Estamos nós aqui. Espera, deixa eu só tirar aqui. Aqui, beleza. Estamos aí de novo. Posso mandar brasa, então? Pode mandar brasa, vamos lá. Então, eu vou começar citando uma citação, assim, bem para ser bem redundante, né? Da própria Cristiane Aragão Cruz, na nossa live. Ah, essa pegou. Isso aí já estou falando as minhas aulas. E assim, como é que você falou? Quem não aparece no Google não está em lugar nenhum. É isso que você falou? Essa frase não é minha, né? Mas quem não está no Google não existe, basicamente. Se você tem um negócio e você não aparece no Google, as pessoas não vão te achar, né? Isso, isso. Mas assim, não é sua, mas eu aprendi com você, né, Cris? E hoje em dia, nesse mundo que nós estamos, é como eu sempre digo que hoje a única alternativa que qualquer profissional, que qualquer negócio tem para sobreviver no mercado é vender, né? Mas o que é esse vender? Vender hoje é justamente planejar onde quer chegar. É você conhecer o mercado. É você se comunicar com o mercado. Tem aquelas máximas que eu gosto sempre de falar. É quem é visto é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E aí até faz esse gancho com o Google, né, Cris? Se ele não aparece no Google, você não existe. E eu gosto de mais duas citações. Uma é do nosso querido e saudoso Adelardo Barbosa. O Chacrinha, ele sempre dizia, quem não se comunica, se trumbica. Então, e eu sempre gosto de falar, uma das minhas frases mais célebres, né, que não adianta ser o melhor profissional desconhecido do mercado. Não adianta ter, não adianta ser o melhor negócio desconhecido do mercado. Então, Cris, eu tenho visto que os profissionais nos últimos tempos têm investido muito em formação, em capacitação, em aprimoramento, que é excepcional, que é excelente. Por quê? Porque isso gera os diferenciais. Isso faz com que os profissionais, nas suas carreiras, isso faz com que as empresas e seus negócios se diferenciem daquela manada, né? Manada é aquele que é igual a todo mundo, que é a tal da commodity, né? E hoje em dia as empresas, para aparecer e para terem um valor maior e melhor, tem que se diferenciar no mercado. Então, essa formação, essa capacitação, eu acho de fundamental importância. Mas aí o que acontece? Acontece que esquecem de se comunicar com o mercado, né? Esquecem de dizer, hello, eu estou aqui. Hello, eu estou fazendo isso. Hello, eu me diferencio nisso. Lógico, dentro das ferramentas do marketing, dentro da ética de cada profissão. Mas tem que comunicar. Eu sempre gosto de usar aquele exemplo, né, Cris? Eu sou, assim, fã, simplesmente fã, né? Aeroporto ou local que tem Starbucks, eu vou lá. Por quê? Porque eu sei que lá o meu fracotino, ele não é barato, porque café por café, 50 centavos uma xicrinha. Como produto, R$2,50, né? Um pingado sai até R$2,50. Mas um café na Starbucks, por menos de R$10, R$15, R$17, não sai. Mas por que isso? Pela experiência, pela experiência que você passa. Eu gosto também de falar, em novembro do ano passado, Cris, eu estava no aeroporto de Campinas, e aí eu vi lá uma propaganda, né? De um chocolate, coco e não sei o quê, um lançamento deles. Aí eu falei, ah, eu quero experimentar isso. Então eu pedi isso, era promoção, era R$19, saía por R$12, eu peguei aquilo, né? Peguei, sentei e comecei a tomar. Mas assim, Cris, não, sabe assim, no princípio não estava ruim, mas não desceu, eu não gostei. Aí eu falei, não, vou para o meu frappuccino. Aí eu fui para o balcão, levando esse lançamento, e falei para a moça assim, ah, eu queria um frappuccino. E aí que entra a sacada legal do atendimento, de dar atenção, da experiência. Ela olhou para mim e perguntou assim, mas esse não está bom para o senhor? Eu falei assim, não, talvez até esteja de acordo com o que vocês fizeram, mas eu não gostei muito, né? Eu prefiro muito mais o meu frappuccino, né? E quanto que é o meu frappuccino? Ela falou, não, o senhor fica tranquilo, eu vou pegar e lhe dar um frappuccino. Eu falei, não, não, mas eu pago. Ela vira para mim e falou assim, eu quero que o senhor tenha uma experiência na Scarbanks. Então, assim, eu vou falar de café de quem? Scarbanks. Por quê? Porque quanto custou isso para eles? Nada. Mas eu já falei em palestras, já falei nas aulas do MBA da Fundação Getúlio Vargas, falo lá no meu curso online, ou seja, estou falando aqui, novamente, valorando o quê? Um pequeno detalhe que eles têm e que faz a grande diferença. E aí essa grande diferença é muito legal porque aí você pega, né? Geralmente as pessoas tiram um selfie, né, Cris? Mais ampliado, né? E na Starbucks, que é o lugar que mais se tira selfie no mundo, olha só, né? Você pega aqui, o copo aqui, e faz esse enquadramento. Ou seja, você, Starbucks, Starbucks, você. Então, o que é isso? Através de uma pequena sacada, através de uma pequena experiência para o cliente, eles saem da manada. Custa mais caro? Custa? É mais barato? Não, não é. Mas, então, eles têm, é claro, esse valor do seu produto, do seu serviço, da experiência para o mercado, experiência para o cliente. Então, vamos assim, eu quando viajo por aí, a primeira coisa que eu penso em café, ah, peraí, deixa eu ver, tem Starbucks, né? Opa, tem. Então, eu vou lá. Então, o que é isso? Isso é marketing. Isso é marketing. Isso é marketing 5.0. Então, sem sombra de dúvida, isso gera diferencial. E o que eu acho muito legal, é que as pessoas às vezes perguntam assim, não, mas, para fazer marketing, você não precisa pegar, né, e ter um milhão de reais, assim, eu sempre digo, tudo bem, né? Se você tem um milhão de reais por mês, de ver, ah, é ótimo, mas a grande maioria não tem, né? É a mesma coisa, né? Qual o diferencial da ranking coach, né? Vocês trabalham o orgânico, não é? E esse é o diferencial de vocês, porque o Ads tem uma peca de gente trabalhando, né? Tem uma manada trabalhando. Então, o que que é isso? Isso é oportunidade de mercado. Isso é você olhar para a sua carreira. Isso é olhar para o seu negócio e dizer assim, como que eu posso me diferenciar no mercado? Como que eu posso ir para essa minha marca pessoal e profissional e ser um profissional ou ter um negócio de marketing pessoal 5.0? Aí sempre vem aquela pergunta para mim, mas, Alex, Alexandre, por que 5.0? É muito simples. Philip Kotler, o pai do marketing, lançou, acredito que uns dois, três anos atrás, o último livro dele, que é o Marketing 4.0. O que que é o Marketing 4.0? Marketing 4.0 é justamente, é o marketing da experiência, como eu acabei, né, de contar, de uma Starbucks. Por quê? porque o cliente hoje, o mercado hoje, está o quê? Está conectado. Então, ele quer o quê? Ele quer e ele sente valor pelo seu dinheiro. Então, ele quer o quê? Quer experiência. Então, o Marketing 4.0 é a experiência com o mundo digital. Entendi. O 5.0 é o 4.0 da experiência para o cliente, seja você, a sua carreira para o seu empregador ou você ter o seu negócio para o cliente, no mundo digital com a sua, o que que é o quinto, então? O 5. Com a sua marca pessoal e profissional e do seu negócio. Para se diferenciar. para que as pessoas digam assim, não, mas assim, siga o arquiteto X, o médico Y, a fisioterapeuta assim e assado, a empresa assado e assim, para quê? Para ficar o quê? Aqui na mente e no coração das pessoas. E no momento que uma marca fica na mente e no coração das pessoas, o que é isso? Isso é experiência. O marketing tradicional diz assim, toda vez que você for mal atendido, você fala para mais 12 pessoas. Aí eu pergunto, isso hoje é verdadeiro? Tenho certeza que a grande maioria que está nos assistindo vai dizer, sim, é lógico. E eu digo, lógico que não. Por quê? Porque hoje, se uma pessoa é mal atendida, ela vai passar para o número de pessoas que ela tem no LinkedIn, no Facebook, na fanpage, no Instagram. É muito maior o número. Oi? É muito maior esse número hoje em dia. É gigantescamente maior. Você vê hoje qualquer coisa que dê, qualquer barraco que dê em alguma loja, você já vê as pessoas. Saca o seu celular, que também serve ainda hoje para fazer chamada. Alguém ainda usa para fazer chamada? Brincadeira. Olha, eu digo, eu fiz assim, pode até ser brincadeira, mas assim, eu já não faço, assim, eu faço pelo WhatsApp, eu faço pelos outros canais, as operadoras que odeiam isso. Então, saca e já faz o quê? Já faz a filmagem, já faz um story, já capta, para quê? Para realmente replicar isso. Então, hoje, esse mundo digital é muito importante para você vender o seu peixe. Novamente, pegando a sua citação, que não é sua, mas você citou, do Google. Quando alguém vai comprar um carro, uma oficina, lavar roupa ou qualquer um bar ou um restaurante, faz o que antes? Pega e vai para o tio Google. Não é isso? Já pelo celular, por isso da brincadeira, que ele ainda serve para fazer ligação e receber ligação. Eu sempre gosto que, eu tenho certeza que você que está no Zoom, vendo e ouvindo aí, na última vez que você entrou para trocar o celular, você pegou, viu quantos megapixels tem, se tem internet, 4G, 5G, aí pagou, pegou a nota, saiu da loja, você para e diz assim, pô, peraí, mas será que faz ligação? Aí você volta correndo e ainda diz, mas faz ligação, recebe ligação. Aí a moça diz, não, tudo bem, também fazem. Porque é a última coisa que a gente hoje pergunta. Por quê? Porque esse mundo digital está o quê? Está às nossas mãos através de um smartphone. Por mais simples que seja hoje um smartphone, ele tem essas funções, esses APPs de LinkedIn, de Facebook e assim por diante, para você levar o quê? Para você levar a sua marca pessoal e profissional no mercado. Por isso, te interrompendo só um pouquinho, lembrando pessoal que é por isso que a gente precisa ter o nosso site otimizado para celular, porque se demora para carregar no celular, ui, é isso. Essa é uma grande observação, eu sempre digo, se o teu site, você vai abrir no celular e você vai ter que pegar isso aqui, que é o estica e puxa, porque ele não é otimizado, corra urgente e mude o seu site. Por quê? Porque se ele não for otimizado para celular e para tablet, a pessoa vê e vê aquelas letrinhas, né, Cris, aparece já, de cara já aparece aquelas letrinhas assim em músculos, a pessoa viu aquilo e já sabe, não é otimizado, já cai fora do teu site. E hoje, se nós pegarmos, né, Cris, 37, 40% das pessoas hoje vem, né, um site, vem um produto, vem um serviço através do mobile, né, assim, ganhando cada vez mais com essa importância, então, né, dica 0001 já, né, teu site tem que estar otimizado para todas, né, as possibilidades, né, desktop, mobile e tablet, né, então, para quê? Para vender seu peixe, para vender seu peixe, né, e aí que entra no marketing 5.0 justamente as ferramentas, né, que eu sempre gosto de citar, né, então, vamos assim, se o marketing pessoal 5.0 é justamente experiência, é o mundo digital e sua marca, sua imagem, pessoal e profissional, nesse mundo digital, é começar a ver, ok, quem são os meus clientes ideais, quem são, né, os meus personas, aonde que eles estão, para quê? Para que eu possa direcionar a minha comunicação para esse mercado, e vejo aí que, aí entra o grande segredo, dos profissionais e das empresas, que é o quê? O que que hoje alguém, quando procura alguma coisa, busca no tio Google? Informação. Informação. Ele quer o quê? Quer conteúdo. Então, se você levar, né, como profissional, como terapeuta, como psicólogo, como coach, como profissional liberal, como negócio, conteúdo relevante ao mercado, toda vez que tem esse conteúdo relevante, o tio Google, lá do algoritmo, né, o algoritmo do tio Google vai lá, vai estar vindo, 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 ele pega e olha lá, opa, isso aqui é conteúdo relevante, opa, isso aqui me interessa, opa, é do fulano de tal, da empresa XYZ, opa, engaja, né, não é assim que funciona? Então, o que é isso? O que é esse conteúdo relevante? É você levar uma, algo que eu aprendi, que eu digo assim, eu uso pra caramba, Cris, mas eu também digo, eu não criei isso, eu participei de um summit de ensino à distância internacional, ano passado, online, e lá um profissional da Inglaterra, ele falou assim, o que nós precisamos, como profissionais e empresas, é identificar qual é a dor do nosso cliente ideal, qual é a dor do nosso persona, e aí o nosso produto ou o nosso serviço ser o quê? Ser o remédio pra essa dor. como que você vai levar esse remédio para o mercado? A grande maioria ainda leva, né, compre, compre, prestação, promoção, não é? E hoje, nesse mundo conectado, as pessoas estão cada vez mais avessas a isso, não é? Mas no momento que elas começam a receber via a rede social que mais utiliza, que mais gosta e que você sabe disso, conteúdo relevante, dicas, sacadas, informações, a pessoa começa a fazer o quê? Começa a seguir você. E aí sim, né, usando a regra, né, quatro por um ou oito por dois, que é cada oito postagens de conteúdo relevante, duas, você pode sim falar sobre, né, baixe o e-book, né, compre o vídeo, compre o curso, e etc. Por quê? Porque você justamente está, né, também usando o mundo digital para o quê? Para vender seu peixe, tanto online quanto offline, né, mas ele vai, né, você vai ganhar o que eu chamo do vai, né, você fez uma brincadeira bem legal, né, que vai ser super legal, né, o que é esse vai? O vai é simplesmente os três passos, né, do marketing pessoal 5.0. Primeiro, tem que gerar visibilidade, mas, né, tem aí um porém, não adianta ter dois milhões e seiscentos mil seguidores e não acontecer nada. E aí você vai ser, aí vai ser como ser milionário no banco imobiliário, não vai servir para porcaria nenhuma. Há umas três ou quatro semanas teve, né, uma dita influencer, né, que no Instagram tinha dois milhões seiscentos e cinquenta mil seguidores, né, e fez lá um negócio para vender camisetas, não vendeu nada. então o que que ela tem? Visibilidade. O contrato dela era para vender no mínimo trinta. Não, trinta? Trinta. A mulher tem dois milhões de seguidores. Isso. vendeu trinta. Ela não vendeu trinta. Então, mas o que que ela tem? Ela tem visibilidade, mas visibilidade, né, e like não vende. então você tem que buscar o que? Ganhar autoridade sobre isso. As pessoas têm que seguir, têm que comentar, têm que compartilhar, têm que interagir com você, têm que perguntar com você. Por quê? Porque aí, quando assim, a persona começa a ver que você manja daquela área, que você manja sobre aquele produto, e aí começa o que? A acreditar em você. Para aí, no final do vai, virar o que? Um influenciador. Porque você sendo influenciador, você sim, né, compra o produto, né, físico ou online do influenciador. Por quê? Porque você acredita nele. É aí que entra a construção do marketing pessoal 5.0. Tem que ganhar visibilidade, virar autoridade, né, para aí se tornar um influenciador. Eu gosto sempre de citar o meu exemplo, é no LinkedIn. No LinkedIn eu tenho lá 15.300 seguidores, né? Assim, razoável, né? Só que 15% do meu faturamento de palestras vem de lá. Então, é uma ferramenta que eu utilizo, eu, inclusive, nem tenho aquele premium que é pago, né, tem, acho que, 49 reais ou 79 reais, eu não uso isso, mas eu levo o quê? Eu levo muito conteúdo relevante, né, dicas, sacadas, artigos, vídeos, né, e aí, quando eu lanço, né, um dos últimos exemplos foi, eu falei sobre marketing pessoal, né, aí veio o inbox, né, uma empresa de São Paulo, ah, Alexandre, tudo bem, eu sou fulano de tal, da empresa tal, nós vamos ter uma convenção, né, de vendas na área XYZ e o Bic, o marketing pessoal que você fala, né, pode ajudar muito os nossos vendedores a vender mais e melhor, ou seja, o que é isso? Isso é autoridade, acabei o quê? Mandando uma proposta para ele, acabamos fechando o trabalho, ou seja, influenciador, né, então, eu vejo que ainda tem, né, Cris, a mania do like, ai, nossa, eu tenho tantos likes, eu digo, vendeu? Não, não vendeu, então não adianta, não esquecendo, né, é ser milionário no banco imobiliário, né, então, marketing pessoal 5.0 é isso, dentro da ética, colocar a sua marca, a sua imagem no mercado, através da ferramenta de conteúdo relevante, né, cada um de vocês aí, seja, né, a sua carreira, tem conhecimento, que é hoje o segundo maior patrimônio seu, né, a vida pode te tirar tudo, tem conhecimento, você dá a volta por cima, tem o seu negócio, que tem produtos e serviços, né, serve o quê? Serve para alguma coisa, então, tem que levar esse conhecimento, esse conteúdo relevante ao mercado, e aí, se tem, né, consultoria, assessoria presencial, ou online, né, se tem para comprar produto em loja física, ou online assim, também, né, compre, temos para vender, por quê? Porque justamente esse mundo, essa ferramenta é o quê? Para vender mais, como eu falei, aquela, né, lá no começo, a única alternativa hoje, que qualquer empresa, ou profissional, tem para sobreviver no mercado, é o quê? É vender, é, no meu curso, online, de marketing pessoal 5.0, vai alavancar a sua vida, a sua carreira, esse seu negócio, né, os alunos têm o exercício que eles têm que fazer lá, desenvolver esse produto, é, por quê? Porque todo mundo tem o quê? O conhecimento que pode ser monetizado, eu tenho clientes, né, que me procuram, ou que compraram o curso, que estavam o quê? Desempregados, eu não gosto também de falar muito desempregados, disponíveis no mercado, né? Melhor. Aí, no curso, eles aprendem o quê? Aprendem a pegar aqui, o conhecimento, e transformar em produto, em monetizar o produto, transformar em palestra, curso, workshop, assessoria, consultoria, treinamento, e assim por diante. e aí, em vez de trabalhar em uma empresa, vai trabalhar para empresas, ou seja, vir empreendedor, como o quê? Com o conhecimento que você tem. Então, você vai fazer o quê? Marte Pessoal 5.0, te dá essa ferramenta. Você vai vender o seu conhecimento. Agora, quantos e quantos, né, que eles têm conhecimentos maravilhosos, e eles estão esperando a vaga do emprego. Gente, no Brasil, e no mundo também, eu tenho, eu conversei com uma menina, tenho até um exemplo sobre isso, uma menina veio reclamar comigo, uma brasileira, que, ah, ela não encontrou emprego. Ah, não encontrou emprego, não sei o quê, não sei o quê lá, ela é turismóloga, e faz, e é guia. Falei, querida, você é guia, você não precisa de emprego, você não precisa de alguém falar, vem aqui, você vai lá, abre a tua página no Instagram, abre o teu Face, sei lá, cria uma mídia social, e vai dizer para o mundo, eu sou guia aqui no Rio Grande do Norte, quer vir para o Rio Grande do Norte? Eu te levo para passear. Isso. muitas vezes não tem essa visão, aí ela depois me agradeceu, falou, nossa, nunca tinha pensado por esse ponto, estou esperando alguém me dar um emprego. Falei, querida, não espero ninguém te dar um emprego, se der um emprego. E aí entra o quê? Quer ver, Cris, vamos fazer uma matemática pura, assim, ela esperando, então, ela esperando, a luz vir, o emprego vir do céu, ela continua tendo os gastos, porque água, luz, essas coisas aradas, essas instituições, não param de cobrar, quando você está disponível no mercado. Agora, quanto que custou, de repente, para ela, para fazer um Insta de negócio, para fazer uma rede social, um liquidinho, alguma coisa. Vontade, né? Se ainda quiser se aprimorar um pouco, de graça, é só procurar o Sebrae, só procurar o Sebrae local, e ver materiais, o EAD do Sebrae, o Ensino à Distância do Sebrae, Cris tem cursos, tem palestras, milhares, como montar isso, como montar aquilo. Gente, e assim, Cris, a custo, ó, zero. Porque essa é a função, né? Então, o que que, né? Excelente, eu acho que você fez a melhor coisa que alguém podia ter falado para ela, né? Que aí entra uma estratégia, né? Na verdade, você, eu vou mandar um certificado para você, homologar você, né? Como responsável por uma estratégia que eu já falo há muitos anos, que é a estratégia de ação e atitude, que é o que você teve para ela, né? De TBC, conhece essa estratégia de TBC? Não. A atitude e ação que não é nada mais, nada menos do que, você ajudou ela a tirar a bunda dela da cadeira e ir para ação. Né? Então, assim, você fez isso com ela, né? Você não deu um empurrão de ação para ela, você não deu um empurrão de atitude para ela? Sim, né? Que é, efetivamente, o que as pessoas hoje precisam, né? Vamos pegar a parte de turismo. Gente, qual é o país que tem em torno de 8.500 quilômetros só de praia? E ela mora onde? Na praia. E mora onde? Às vezes as pessoas realmente precisam de um estalinho. É lindo. Lá é absolutamente lindo. Mas, se fica lá assim, né? Emprego, por favor, vem. Emprego, por favor, vem. Talvez ele venha, mas, assim, a probabilidade dela fazer alguma coisa, de tirar a bunda da cadeira, pelo que ela fez, parabéns, né? Quer dizer, parabéns para você, na verdade, né, Cris? Você mexeu com ela. Imagina. Esse é o mundo do quê? Esse é o mundo das oportunidades, né? Quantas oportunidades hoje em dia tem? Eu encontro bastante pessoas, que, dentro desse marketing pessoal 5.0, começam a trabalhar, né? Os seus conhecimentos, transformar em produto, e chegam para mim assim, ah, Alexandre, eu vejo que você já está, desde 2015, no mundo online, conectado com palestras online, cursos online, né? Como que eu faço isso? Eu simplesmente passo para essas pessoas dois links. Um é um link, que é o desafio 30 dias do Hotmart, né? Um desafio de graça, de um curso online, de graça, para você desenvolver em 30 dias o seu produto online. E depois tem o Hotmart Academy, também são 86 aulas para entrar no mundo digital de cursos e palestras, de graça. Então, eu vejo a oportunidade, é Thay, eu sempre também gosto de citar o exemplo, em 2015, nessa plena crise brasileira, que pegou todo mundo de calças curtas, eu fui um daqueles, né? Que as minhas aulas do MBA da Fundação Getúlio Vargas tiveram uma queda de 25%, que as minhas palestras aí pelo Brasil afora inteiro tiveram uma queda de quase 40%. Aí, como eu ensino, né? As pessoas a ter planejamento de vida e carreira e negócios assim por diante, eu falei, peraí, vamos analisar o mercado. Então, eu fiz uma análise do mercado, oportunidade, oportunidade, o ensino à distância, né? Cada vez mais o online. Falei, pô, beleza, então, março de 2015, vou entrar no mundo online. Eu sabia alguma coisa do mundo online? Não, não sabia absolutamente nada, né? Aí, eu fiz o quê? Falei, não, eu aprendo ou eu contrato. Então, tá, então, beleza, então, eu aprendo, não, mas não é no meu business core, né? Contratei. Só que aí, tive a infelicidade de contratar uns assim que, olha, me deu mais dor de cabeça do que outra coisa, viu? Porque não entregavam, né? Aí, eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou aprender a fazer isso, né? E aí, eu aprendi. Então, até o curso, mate o pessoal 5.0, é isso, eu ensino o que eu aprendi, né? que você pode pegar hoje através de uma ferramenta como essa aqui e fazer, né? Se vender, né? Então, vamos assim, o mundo online, hoje, o mundo digital, esse 4.0 do Fótula, né? É simples, só tem que querer fazer a diferença para vender. A Isabela Campos está mandando uma pergunta aqui. Como podemos ter acesso a esse conteúdo? A esse conteúdo do Hotmart, eu acredito que ela está falando. É só entrar no site lá? É, ela pode entrar, ela pode colocar no Tio Google, né? Ela coloca lá, assim, desafio 30 dias Hotmart. Ela vai cair diretamente, né? Lá no Tio Google, vai ser a primeira, vai ter o link para ela já se inscrever lá e de graça. E outra coisa, o Hotmart Academy também, coloca lá, né? É programa Hotmart Academy. Também. Vai aparecer lá no Google, aí ela já se inscreve. Ou seja, existe as ferramentas para vender. Agora, só não vai atrás, eu digo, quem não quer, a internet, né? Eu digo, hoje em dia, só não aprende quem não quer. Vamos falar agora de algumas ferramentas para os profissionais que estão aí nos assistindo. Independente se estão trabalhando numa empresa ou trabalhando para a empresa, independente se tem o seu negócio. Eu me lembro, naquela entrevista, você me perguntou, né, Cris, quais as ferramentas que eu uso, né? Acho que isso. Então, eu vou passar as ferramentas. em primeiro lugar, né, no business, LinkedIn. LinkedIn, hoje, é obrigatório qualquer profissional ter o seu LinkedIn. Seja ele um profissional liberal, seja ele está trabalhando numa empresa, tem que ter o seu LinkedIn. E aí, já abro um parênteses muito grande e muito importante, que é o seguinte, eu vejo muitas, mas muitas pessoas, muitos profissionais ainda, dizendo, ah, eu sou Paulo da Volvo, eu sou Luiz da Electrolux. Gente, não faça isso. Porque o dia que você for disponibilizado no mercado, você vai ser o quê? Luiz, ex-Eletrolux, você vai ser Paulo, ex-Eletrolux, Volvo, não vai te adiantar absolutamente nada para a sua marca. Você está falando isso no perfil do LinkedIn? Não, assim, primeiro, antes até de fazer o perfil do LinkedIn, as pessoas têm que assumir a sua marca, a sua identidade, que é o quê? Que é o teu nome, sobrenome da sua identidade. E é isso que tem que colocar dentro do LinkedIn, porque o LinkedIn, porque o LinkedIn pede todas essas informações, porque a grande maioria dos profissionais não foi contratado, Cris, pelos lindos olhos cor-de-rosa, foi contratado pelo seu conhecimento. E aí, então, se tem lá a sua identidade, o que faz, o que já tem de cursos, de palestras, o seu conhecimento, e coloca isso no LinkedIn, aumenta gigantescamente a possibilidade de novas oportunidades de emprego ou clientes. Mas o LinkedIn é uma grande ferramenta para isso. Novamente, dá trabalho colocar isso, montar isso um pouquinho. Dá sim, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas, uma vez feita, você precisa o quê? Você precisa alimentar. Tem uma ferramenta do LinkedIn que eu gosto bastante, é o SSI, é o Sales Index, é um algoritmo da sua relevância junto ao LinkedIn. Lá, ele compara uma nota de zero a 100 em relação à sua rede, em relação ao seu setor. Por exemplo, o meu lá, ele fica na média de 80 para 100. Ou seja, dentro da minha rede, eu faço parte de 1% que está nesse nível. E do meu setor também. O que significa? O meu ranqueamento, a minha conversa, o meu diálogo, os profissionais que eu sigo, o conteúdo que eu levo. Quanto mais conteúdo, quanto eu mais interajo na ferramenta, e eu não levo mais do que cinco minutos isso por dia, mas esse algoritmo, esse SSI do LinkedIn faz o quê? Com a marca Alexander Bayer. É aí onde que semanalmente eu sempre tenho 100 ou 150 pessoas que querem se conectar à minha rede. Por quê? Porque viram que eu tenho assuntos interessantes ou viram a minha autoridade. isso, dar novas oportunidades de emprego, novas oportunidades de trabalho e, ou, nesse caso, comigo e de muitos, novas oportunidades de negócios. Então, o LinkedIn em primeiro lugar. Alexander, eu tenho uma empresa, então você vai fazer uma LinkedIn page específica para isso. Uma, o teu nome, tua identidade pessoal para você conversar com as pessoas e empresas. e uma LinkedIn page também, fazendo todas, preenchendo todos, eu sempre digo preenchendo sobre. Então, LinkedIn em primeiro lugar. O LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa porque você chega, por exemplo, em um evento de network, você liga o Bluetooth dele, vai na primeira página e na parte superior você clica lá para ativar o Bluetooth. Na hora que ativa esse Bluetooth, Cris, aparece todas as pessoas que estão conectadas naquele evento e estão no LinkedIn. Olha só! Então, você pode fazer o quê? Você pode falar com uma pessoa para querer conhecer lá ao vivo, você pode conectar essas pessoas, ou seja, o que é isso? Facilita a sua networking. Segunda ferramenta, acabei já de falar a segunda ferramenta. networking presencial e online. Online, LinkedIn, tá? Já falamos sobre isso, já falei sobre isso. Presencial é ir em eventos que lhe dão retorno. Atenção, nada de arroz de festa, tá? Vai em todo lugar. Até porque aí você perde tempo, gasta dinheiro, não chega a lugar nenhum. não, peraí, vem cá, aquele evento da ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, que vai fazer o lançamento do Top de Marte. Peraí, tem pessoas, o meu persona tá lá? Tá. O meu cliente ideal tá lá? Tá. A possibilidade de fazer grandes network tem, então aí eu vou. Não, então vamos assim, não, não tá o meu persona lá, não, é o meu cliente ideal também não tá, é para me fazer networking, não. Ah, mas a comida é boa. Não, não vá. Por quê? Porque só para comer, você come em casa e não gasta dinheiro, não é? Então, ter essa presença, por quê? Mesmo que estamos hoje no mundo digital, as pessoas gostam, não é? E preferem o olhar a olhar, o face to face, o apertar na mão, tá? Segunda ferramenta. Terceira ferramenta, Instagram de negócios, não é? O Instagram hoje de negócios, é o queridinho do Brasil hoje, tem o Instagram normal que tem lá as suas limitações e o Instagram de negócios, quando você transforma a sua conta particular em de negócios, por quê? Primeiro tem um volume de informações do Instagram Analytics muito grande. Quem, como, quando, onde, qual é o horário que as pessoas entram, se conectam assim por diante. Você pode colocar muito mais informações sobre o seu negócio, não é? E também aí, o quê? Relevância. Levar conteúdo relevante ao seu cliente ideal, não é? Nesse caso, é mais imagem, por quê? Porque o Instagram é isso, o tal do Stories, né, que é também o queridinho hoje dos brasileiros e não só dos brasileiros, né, basicamente do mundo inteiro, não é por quê? Porque é simples pegar, fazer, conversar, dialogar, né, e as pessoas participarem dessa sua live, né, conteúdo. O Instagram lançou semana passada, você nos Stories, você pode ligar mais pessoas, alguma coisa assim do gênero, é uma nova, é uma novidade do Instagram, mas para quê? Para que as pessoas fiquem lá dentro, tá? É terceira ferramenta, né, o teu Facebook, tá? E fanpage. A fanpage, você pode fazer, inclusive, ligar a sua fanpage no Instagram de negócio. Até por quê? Porque para ter o Instagram de negócio, você precisa ter a fanpage. E eu, assim, eu raramente posto alguma coisa na fanpage. Eu posto no Instagram de negócio e já mando direto, né, para lá. Dá um engajamento e um ranqueamento muito maior, muito melhor. quarta ferramenta, YouTube, hoje, o segundo maior buscador do mundo. E nessa, nesse summit de IAD que eu fiz ano passado, também falava, e eu ouço direto isso. Daqui cinco anos, 85% da comunicação é o quê? É vídeo, né? Ter um canal do YouTube, levar, gravar, né, vídeos com uma periodicidade sobre o quê? Sobre, né, a dor do cliente. Você levar a informação do remédio para a dor do cliente. Para quê? Para que ele possa, porque, novamente, tinha o Google, vai lá. Como fazer marketing pessoal? Aparece lá, né, no Google, né? Sites e aparecem também os vídeos. Ou seja, a pessoa pega, entra e vai, né? Deixa eu ver o que mais. outra ferramenta. Basicamente, basicamente, é, são essas ferramentas que são, assim, obrigatórias para você, como profissional, ter um site, um site, um site, né, preferencialmente um site que tenha um blog, porque as pessoas adoram, né, por mais que ler cada vez mais está sendo menos, né, as pessoas, mais vídeo. Não é nem só as pessoas, as pessoas que adoram, o Google adora. É, não, é isso. O Google ama isso. Por quê? Porque é muito mais... É muito mais conteúdo. É, é muito mais conteúdo, muito mais, é muito mais, dá muito mais credibilidade. Então, ter um site que tenha um blog dentro, né? Então, eu vejo que essas suas ferramentas para o quê? Você ter um cronograma semanal para fazer as postagens, né, segunda, num, terça, no outro, quarta, no outro e assim por diante. Porque essa frequência é fundamental. Não adianta simplesmente fazer uma vez por mês, daqui dois meses aparece de novo, você não vai aparecer em coisa nenhuma, né? Então, é ter essa frequência de conversa, de diálogo, de relacionamento com o mercado. Deixa eu me lembrar agora aqui. Então, para que é isso? Para vender mais, para vender melhor. Como diz, né, Cristiana Aragão, não está no Google, não está em lugar nenhum. Se você coloca no Google, assim, em primeiro lugar, vem lá o quê? Vem lá o teu site, segundo, geralmente, vem a tua conta do YouTube, terceiro, vem o LinkedIn, depois o Facebook, fanpage, né? Então, vem nessa sequência, o ranqueamento das suas redes sociais. Para o quê? Para aparecer. Para aparecer, tá? Então, eu acredito que o marketing pessoal, Cristian, seja exatamente isso, que tem como objetivo, vender. Quem precisa disso hoje? Todas daqueles profissionais, todos aqueles negócios que têm um produto, um serviço que precisa colocar no mercado. Semana passada, eu fiz uma palestra para profissionais, numa instituição de ensino, para profissionais graduados, pós-graduados, para mestres e doutores. e eles perguntaram, Alexander, eu como sou mestre, eu como sou doutor, preciso de marketing pessoal? Eu digo, precisa. Preciso. Porque se você fica muito na academia, a academia cada vez menos mostra, cada vez mais, mostra menos hoje no mercado. Por quê? Porque o mercado quer o quê? O que o mercado quer. Então, você tem que, como pós-doutor, como doutor, como mestre, mostrar para o mercado, hello, olha eu aqui. Ah, mas eu faço, eu participo de uma entidade só. Não, não tem problema. Ótimo, porque você aparecendo, você pode trazer outras e melhores oportunidades para alavancar o seu faturamento mensal, o seu planejamento de vida e carreira. Então, vamos assim, marketing pessoal é isso. Ah, obrigada, Alexander. Foi muito bom. Não sei se alguém tem alguma pergunta, que o pessoal já foi perguntando, né, na metade, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. Quero te agradecer, eu mesmo anotei aqui suas dicas, as do Hotmart, eu não sabia. Muito legal, custo zero. Eles só cobram, né, quando você vende, você desenvolve seus materiais, é, videoaula, é, os e-books, né, você coloca na plataforma deles, que é o Hotmart Club, que é a, que é a plataforma que é mais amigável para o aluno, né, é fantástico, o aluno ama estar dentro da Hotmart Academy, olha que eu já experimentei várias outras antes, né, e aí só vai cobrar de você quando você vender. Então, gente, o que que é isso? Esse é o mundo das possibilidades, né, é melhor que o Demi, né, assim, para você, tenha certeza absoluta, tenha certeza absoluta. Isabela, né, entre lá, veja lá no Hotmart Academy, veja lá no Desenfio 30 Dias, é um milhão de vezes melhor que o Demi, né, o Demi também é bom, também é legal, é, né, tem, assim, uma abrangência gigante, é, mas na Hotmart, você vai ter alguma coisa muito mais personalizada para você, né, para você fazer suas páginas de venda, para você colocar os teus produtos, né, online. E a plataforma, né, e a sala de aula, né, Isabela, do Hotmart, da área de membros, né, do curso online do Hotmart, é muito menor do que o Demi. Conheço o Demi porque eu tive já um curso, um curso lá, né, e aí depois que eu fui para o Hotmart Academy, para a área de membros da Hotmart, eu simplesmente saí da UDM também, tá ok? É realmente muito legal, muito mais interativo, para baixar material, vídeos, arquivos, etc, conversa, diálogo, diretamente com o professor, muito, muito, muito superior, tá ok? Que bom. Então, eu agradeço mesmo do fundo do coração, Alexander, foi muito bom, muito bom por você estar aqui com a gente, por você conversar com a gente, e você que assistiu o nosso webinário ao vivo, você vai receber um e-mail nosso da Ranking Coach oferecendo 50% de desconto, caso você ainda não seja nosso cliente, só para clientes novos. E é isso, gente, aqui eu encerro, se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente, a gente se vê no próximo webinário, dia 23 do sete, com alguém que você conhece, Milena Mancini, falando sobre influencer marketing, que, será que o seu negócio precisa de um influencer? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo webinar. Ela é fera, fera, ela é, Milena Mancini é fera, acima embaixo, acima embaixo, acima embaixo, gratidão imensa, muito, muito, muito obrigado por essa oportunidade internacional, né, chique, é importante falar isso, estamos conectados, você na Europa, eu aqui no Brasil, ou seja, os espaços, não tem mais problemas de geolocalização, gratidão imensa, parabéns pelo trabalho de vocês. Para você também. Então, é isso, gente, tchau. E acessa meu site, alexanderbayer.com.br. alexanderbayer.com.br. A CIDADE NO BRASIL